F, Undead Legacy atualizou, brosada, e acreditem ou não, esse mod trouxe ainda mais vida pro 7 Days to Die. Bora dar uma olhadinha no que trouxe essa atualização e conversar um pouquinho sobre o futuro de 7 Days aqui no canal. Yo, e aí bros brositos, estamos aqui de volta com o 7 Days, só que dessa vez trazendo sobre a atualização do Undead Legacy, né, vamos lá. Tá, brosada, primeiro de tudo, a gente tem novos inimigos, tá, tô aqui no God Mode, tá, são escorpiões, muito bem feitos por sinal. É, de cara eu tenho que dizer logo que eu acho que pra jogar isso aqui, eu recomendo que você dê wipe no seu save, tá, porque tem algumas mudanças, algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu recomendo muito porque eu acho que vai dar bug, tá, brosada. Sem contar que eu tô achando ele mais pesado, agora eu não sei se ele tá mais pesado porque realmente o mod ficou mais pesado. Que também, inclusive, o mod tá numa versão experimental aqui, tá, essa versão que eu tô, é 2.6.04 da 20.6, tá. Então eu também tô achando o mod um pouco mais pesado, não sei se é porque o mundo já foi gerado, ou não sei se é porque ele é mais pesado mesmo, tá. Não sei se você começando do zero, se ele ficaria mais leve. Pronto, tá aqui, são cinco modelos. Olha isso, cara, como é bem feito. O movimento dele, olha só. Ele veio botar isso pra andar, ó. Olha isso. Isso aqui tá parado, ah, isso aqui é mais leve, é, não. Caraca, ele joga veneno agora que eu vi, ó. Qual que joga? Ó, vou tirar o modo deus aí, ó. Envenenado já, pronto. Ah, nossa, tem que, peraí, peraí, fica parado. É porque eu tô pesado, brusada. Tá, deixa eu deixar ele me picar aqui pra ver. Olha isso. Ele tá com envenenamento, deixa eu ver esse outro aqui. Porque parece que cada um deles, eles ficam num bioma específico, tá. Bora. Sangramento. Envenenamento. Ok, para, para, para. Nossa. Ok. A gente sabe aqui que tá com esse efeito de envenenamento aqui, ó. Tá em inglês algumas partes, obviamente. Porque, como eu falei, é uma versão experimental e vai sofrer atualizações em breve, tá. Já tá sofrendo, na verdade. Sofrendo não, recebendo. É, você tá envenenado, o dano da melee foi reduzido pra 10%. A regeneração de estamina e a resistência, no caso, né. Ué. Ah, não. A regeneração da estamina e a resistência do estunar foi reduzida em 20% e... A decrease, no caso, a penalidade, né, pela mobilidade com a armadura foi aumentada. Não. Ué. Ah, não. Mobilidade diminuída em 5%. Tá, tá, beleza. Mild, dehydration, não sei o que é isso. Pode ser curado com poison antidote. Acho que é assim que fala. Que é esse item aqui, brusada. Certo? Só que, deixa eu ver como que a gente faz ele. Tem que ter esses itens aqui. Que, por sinal, esse Venom Sec, a gente pega justamente dos... Dos escorpiões, tá. Deixa eu matar algum deles aqui. Olha o HP deles, velho. Bicho é fortinho, viu. Isso é louco. Vamos pegar o machado aqui pra gente pegar. Aí, ó. Quitina, carne crua. Aí. Que a gente pegou aqui, ó. Justamente com isso aqui. E quitina... Cadê a quitina? Olha, não peguei. Aqui, ó. Quitina. Beleza? Aqui, essa quitina, por sinal, a gente consegue fazer isso aqui, ó. O cara criou um mod. Aquelas placas que você põe na armadura, feito com quitina. Olha que da hora. Temos também armas, né, ó. Espada de quitina. Tem... Lança, né. Mas tem várias armas aqui. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá. Tá aí os escorpiões. Muito bacana, cara. Muito da hora mesmo. Bom, como eu falei, eu recomendo bastante que você reinicie o seu save. Você dê o wipe. Por quê? Primeiro de tudo, essa bancada não existe mais. Bancada de desmontagem. É, filho. Essa atualização veio pra dificultar a nossa vida, cara. Se liga. Não tem mais estação de desmontagem. Será que tá em inglês o nome, cara? É. Eu olhei e realmente não tem, não, cara. Então, Kaisite, como é que a gente faz pra desmontar as coisas aqui? Você vai ter que usar isso daqui. Recycling Station. Porém... É, filho. Você não vai poder estar desmontando as coisas mais no começo do jogo, não. Por quê, Kaisite? Porque agora você precisa dessa estação aqui. Que precisa de energia. Que não é barato, não. Ela consome 120 de energia. Só pra vocês terem uma ideia, tá. Como que funciona aqui? Você vai pegar algum item. Deixa eu ver aqui um exemplo. Pode ser. Pega esse item aqui. Pronto. Aí você vai colocar aqui. Tem que ligar, né. Aí, aí ele já começa a funcionar. Peraí, deixa eu desligar. Deixa eu colocar só uma parte aqui. Colocar somente uma aqui pra ver. Aí ele vai gerar o tempo pra ele desmontar, certo? Só que se você colocar, por exemplo, as coisas que antes davam dados de pesquisa, agora não dá mais. Eu não sei como que a gente faz se a gente só consegue dados de pesquisa dando scrap em livro. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro. Ah, já tá ligado. É, livro não vai, né. Deixa eu ver. Isso aqui. Também não vai. É, realmente é só as coisas que eu acho que antes você conseguia desmontar, cara. Mas, ó, ele não dá mais dados de pesquisa, brusada. Ó, nem é tudo que desmonta. Eu pensei que era tudo, cara. Seria bom. Você colocaria aqui e daria um pouco mais de metal, por exemplo, isso aqui, entendeu? Uma arma. Arma vai. Hum... Entendeu. Arma vai. Interessante isso aqui. Não vai também. Por exemplo, se eu colocar essa bateria aqui, ela vai desmontar e também não vai me dar os dados de pesquisa, vai mais, vai me dar ácido, né. Porém, duas baterias, aliás, uma bateria tava dando dois ácidos. Eu não sei se é por conta da qualidade. É bom até a gente testar, né. É, só deu um ácido. Deixa eu pegar uma bateria com qualidade melhor. Pronto, deixa eu pegar essa daqui, nível S. Pra gente fazer o teste aqui, né. É, só dá um ácido mesmo, cara. É, dificultou ainda mais nossa vida, brusada. Tá aí. A gente sabe que agora a estação de desmontagem não funciona mais. Tanto é que eu vou colocar ela no chão aqui. Ela tá aqui ainda, porque eu tô no mesmo save que tava antes. Mas se você colocar ela no chão, você não consegue mais desmontar. Não tem mais nada pra desmontar aqui, cara. Tá vendo? Antes você puxava e tudo mais. Aí agora não tem mais. Outra bancada que mudou foi a forja, tá. Ó, a gente sabia que tinha o máximo de tier da forja aqui, tier 2. Mas agora tem o 3, tá. Ó, deixa eu... Eu vou dar o upgrade aqui pra vocês verem o que acontece. Pronto, bora lá. A estação de trabalho não está vazia. Tem que tirar as coisas de dentro, né. Melhorar. Aí. O que acontece? É, se bem que meio que não buga não. Ela volta pro seu inventário, vai. Tá valendo, tá valendo. Porque eu tinha visto no vídeo do Grimm que ele... Ela sumia e ficava os saquinhos no chão com os itens. Então meio que eu acho que você consegue colocar de volta. Mas olha o tamanho desse troço aqui, mano. Aí a gente precisaria de uma base nova, brusada. Aí tá aqui. É o mesmo funcionamento, tá. Só que tem mais tiers de bancadas. Que também tem... É... Da fornalha também. Mesma coisa, tá. Eu acho que fornalha já tá até comigo aqui. Ah não, tá aqui, ó. Fornalha é essa daqui, ó. Fornalha tier 3. Mesma coisa que eu falei, tá. Só que... Você precisa de mais tiers pra fazer aço. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aço tem que ser... Acho que é titânio. Quer ver? É titânio é que tem que ser tier 3, ó. Interessante. Aí tem mais bancada agora. Pra você dar upgrade. Pra você conseguir dados de pesquisa e tudo mais, né. Outra também é a mesa química. Que também agora tem mais... É... Mais melhorias aqui, ó. No caso, essa daqui é a tier... Eu não lembro se já tinha tier 2. Tinha? Vocês lembram? Eu não lembro, cara. Se tinha, na verdade. Bora dar mais um upgrade aí. Aí, ó. Como ela ficou bonita. Toppers são demais. Aí você pensa que acabou? Não. Ainda tem tier 3. Aí, ó. Aí, ó. Vai lá. Toppers... Olha isso, véio. Toppers são demais. Deixa eu ver aqui o antídoto. Ah, antídoto é na estação química padrão mesmo. Eu pensei que precisaria do tier 3 pra fazer. O que será que tem que ser feito no tier 3 da bancada química, cara? Interessante. Interessante. Bom, tá aí. Mas essa bancada aí... Eu acho que o resto das bancadas tá padrão. Deixa eu ver se eu preciso de mais upgrade. Ó, essa aqui não tem mais upgrade. Não tem. Não tem. Opa. Manutenção ainda tem. Caraca. Interessante. Ah, isso aqui me lembrou, Brousada. Agora o kit de reparo tem 3 níveis. Tem 3 tiers, tá? Que o que eu tinha aqui... O que era kit de reparo avançado... É, mudou o ícone no caso. Ele foi... Tinha esse vermelhinho aqui, né? E tinha esse daqui. E foi criado um intermediário entre esses aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Aqui, ó. Tem esse superior. Tem o comum, né? E tem esse avançado agora. Ó, kit de reparo avançado. São usado pra reparar os itens mais avançados. Veículos e muito mais. Isso aqui é usado pra reparar a maioria dos... Não sei o que. Held. As coisas avançadas. Veículos e mais. Acho que deve ser que a maioria aqui é feito de titânio e liga de titânio. Interessante. Bom, e já que estamos falando sobre estações, né? Ah, sim, ó. Nem tinha mostrado. Olha como mudou a porta. Eu não sei se... Por que que não ficou mais transparente. Não sei se é normal. Não sei se mudou o modelo. Mas, enfim. Teve essa mudança aí, né? Como eu tava falando, já que a gente tem novas bancadas, né? Novos tiers e tudo mais. A gente agora tem também galinheiros, tá? Aqui, ó. Chicken Coop. Olha aí. Como que funciona agora? Falta o item NC de qualquer semente. Vamos colocar... Ué, mas... Ah, acho que tem que colocar na mão, né? Será que é isso? Ué, por que que não tá indo? Ah, semente de grama vai, ó. Eu não lembro. Já tinha isso na versão anterior, cara? Ó, você tem que colocar 5, ó. Semente de grama vai. Interessante. Leem, ó. Uma hora. Agora o que ele vai dar deve ser ovo e pena, talvez, né? Provavelmente. Agora a gente precisa de colocar a galinha aqui, cara? Ou não? Acho que não, né? Eu sei que agora a gente consegue pegar a galinha, ó. No inventário. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Agora você consegue pegar, ó. Aí ele vem pro seu inventário aqui. Ah, acho que pra craftar. Entendi, pô. Entendi. Vacilei, vacilei. No caso, pra craftar ele é que vai precisar da galinha. Aí, ó. Entendeu, entendeu, entendeu. Ah, show de bola. Agora eu não sei o que é que vai dar pra gente aqui, né? De retorno. Se é só ovo, se é pena. Enfim. Fica aí a questionamento. É que vai demorar uma hora ainda pra gente conseguir isso. Outra estação, né? Vamos colocar assim, muito interessante também. É a colmeia, tá? Aqui. É apiário. Apiary. Aí, ó. Pra craftá-lo, obviamente, você vai precisar de abelhas. Como que a gente consegue abelha? Eu não sei. Não faço ideia. Abelha eu peguei aqui, ó. Pode ser usada pra craftar a apiário. Agora, como que a gente pega abelha? Talvez tenha colmeias. Pode ser. Faz sentido. Nas árvores ou derrubando... Ah, derrubando árvore. Pode ser. Deixa eu fazer um teste aqui, brusada. Não veio. Nas árvores aqui não tá vindo. Talvez daqueles troncos. Vamos ver que a gente pega o mel também. Pode ser que tenha ali, né? Vamos fazer um teste. Não. Só deu mel mesmo. Realmente eu não faço ideia de como que a gente faz pra pegar essa abelha aí, né? Bom, então vamos lá, né? A gente tem que adicionar aqui, ó. Feed. Ah, tem que colocar... Ah. Any flower. Talvez... Crisântemo, né? Ou então... Deixa eu ver se o Crisântemo vai. Vou a gente fazer o teste, né? Flor de solidargo. Isso aqui tá certo? Não, peguei a semente. Isso daqui. Bora ver qual que vai. É, tem que ser solidargo. Deixa eu ver se eu tirar o solidargo. Não. Tem que ser solidargo. De todo jeito. Olha que da hora. Fica as abelhinhas, ó. Aí daqui uma hora você vai conseguir... Alguma quantidade de mel aí, com certeza, né? Que a gente sabe que mel vai ser muito importante aí no futuro. Principalmente no late game aí, beleza? Outra das novidades aqui nessa nova versão do Undead Legacy são novos veículos, cara. Vou começar mostrando aqui pra vocês a moto, né? Que são essas motos aqui, ó. Interessante. Vamos pegar essa pretona aqui, tá? Que antes da gente mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês muito interessante. Agora, pra você conseguir reparar os veículos que estão pelo mapa, não baixa você ter os itens, o sol kit de reparo, a habilidade de reparar ali. Você tem que ter um livro que você repara. É como se fosse um livro que ensina você a fazer a manutenção do veículo, né? Que é esse livro daqui, ó. Ob-cycle, bicicleta, minibike, moto, carro, van, caminhão, girocóptero, avião e helicóptero. Ou seja, em teoria, a gente já pode pegar esses veículos pelo mapa. Eu vou poder achar algum helicóptero e poder reparar e usá-lo ao invés de ter que comprar, entendeu? Provavelmente é isso que vai acontecer, tá? Vamos lá, vamos colocar essa moto aqui já no som. Ela é bem pequenininha, né, cara? Olha isso. Deixa eu colocar combustível nela. Aí, ó. Somzinho diferente. Bora ver a buzina. É, ainda é buzina. Será que ela empina? Ah, empina. Mil graus, fi. Ó. Ela vai até... Ó, 60 quilômetros, hein? Atropela. Atropela. E a volta dela? Deixa eu ver como é que é. Aí, não faz muita... Deixa eu ver se a outra moto é melhor, peraí. Não, é boa, é boa, é boa. É. Ainda não chega a ser melhor de curva que nem a moto do Vanilla já, né, ó. Ela tem uma curva um pouco aberta. Mas tudo bem. Próximo item é o kart. Nossa, mas também não aguenta nada de peso, cara. Nem vi. Bem lembrado até. Deixa eu dar uma olhada aqui o kart. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas motos aqui. Limite de carga 500 quilos. Acho que é o mesmo, né? Da moto do Vanilla, eu acho. 500 quilos é a mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisinha. No caso... É... O kart aqui... Ele leva só 400. Ele leva menos do que a moto ainda. E tem também... É... O quadriciclo aqui. Deixa eu até pegar já ele aqui. A gente vai testar. Olha aí o kart, ó. É, também tem uma curva um pouco... Um pouco abertinha, ó. É, acho que todos esses veículos que... Que... Foram adicionados no mod, né? Eles têm essa... Pegada um pouco mais realista, né? Não tá errado, não. Tá certo. Aqui o quadro agora. É, todos eles lá buzinei. Pega, 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 pega. Bora ver a velocidade. Ó, 60 quilômetros também, né? Interessante, interessante, cara. Aí, ó. Corvinha aberta também. Interessante. Outro veículo é essa brincadeirinha aqui, brusada. Olha isso, véi. Olha isso. Esse é... Como se fosse um nível superior, né? Um nível a mais do carro de mineração. Que a gente tá habituado. Que ele ainda continua aqui no jogo, tá? Aquele carrinho de mineração que a gente tem aqui. Ele permanece. Só que tem esse daqui que ele carrega muito. Mas muito mais. 200 mil quilos. Porém... Olha a velocidade máxima dele aí. É bem lento. Tô segurando o shift, tá? Não chega nem a 35 quilômetros. Então, cara. Eu vou até fazer um teste aqui, mano. Eu quero ver se os ferais... É... Eles acompanham. Eu acho que acompanha. Bora ver, bora ver. O que é esse parálogo ali? Os lazarento? Deixa eu ver aqui. É, filho. O bagulho é lentão, mano. Bora, bora. Se mexe. Oxi. Olha lá. Pera aí. Bora. Corre. Oxi. Vem, vem, vem. Vem, os bichos lentos do caramba. Nossa. Ah, interessante. Eles não vêm bater, não. Um ou outro, ó. Ah, porque o meu medo era o seguinte. Você se carregar todinho de minério. E quando estivesse voltando de Wasteland, os bichos batem em você. Mas, aparentemente, isso não acontece, né? Interessante, interessante. Tá aí. Caminhãozão grosso. 200 mil quilos. Será que dá pra craftar ele? É, aparentemente não, cara. Basculante de mineração, não. Só tem esse daqui pra gente craftar, ó. Grandão. Acho que ele vai ter que ser comprado mesmo. Outra coisa que eu falei no começo, né, do vídeo, que é essa atualização veio pra dificultar a nossa vida. Ainda mais, acredite. Uma delas é... Cadê o sisteminha de Wi-Fi dos baús? Ah, os Kaisite tiraram isso, não acredito. Não. Ele tirou daqui, mas você consegue com isso daqui. Você agora tem que ter esse Broadcast Radio. Eu acho que ele só pode ser colocado na armadura, eu acho. Ah, no peitoral, talvez? Será que dá pra colocar em algum outro lugar? Deixa eu ver aqui. Modificar. Não dá. Provavelmente é no peitoral. É, no peitoral. Feito isso... Ahn... Tá. Deixa eu ver aqui. Se eu tirar ele... Ah, porque eu não tô vestindo, né? Pera aí. Fica paradinho aí, tá, gente? Ahn... Pera aí. Deixa eu ver. Eu consigo craftar agora? Consigo. E se eu tirar o peitoral? Ah, eu consigo também. Não entendi. Porque aqui, a tradução do item, ele fala o seguinte. Ó, ele estende o raio efetivo, o alcance efetivo, do Broadcasting, que é esse sisteminha de... Wireless. Vamos colocar assim, entre aspas. É porque realmente... Ah, cara. A menos que... Ele tirou a paradinha do Wi-Fi, mas naturalmente todos já são e essa parada aqui aumenta, né? Pode ser que seja isso. Tá, deixa eu fazer um teste, então. Pronto, ó. Eu coloquei essas tábuas aqui em cima. Certo? Elas estão aqui. Ou seja, ele não tem alcance aqui. Dessa mesa aqui. Vamos ver se eu vestindo... Isso aqui vai dar agora. Aí, viu só? Aumentou o alcance. Tanto é que ele fala aqui, ó. O alcance que aumenta. Aqui, ó. Aumentou 1.5. Obviamente que isso aqui é categoria G, né? É... Nível G. Se você der upgrade nele, ele vai aumentar o raio dele. Só que o porquê que essa parada tá acontecendo de não ter mais a marcação aqui, talvez isso seja da nova atualização, ou então deu algum bugzinho, porque eu atualizei em cima do save antigo, tá? Não sei ainda. Outros dois novos modificadores que tem são esses aqui, ó. Enforcer. Aqui. Que ele vai nos dar... Isso é como se fosse um cinto, né? Ele vai me dar mais 11.3 de capacidade de peso, né? E esse daqui... Esse daqui eu não me lembro se já tinha, tá? Eu lembro que tinha um colete, agora eu não lembro se era esse daqui. Talvez eu esteja falando até besteira. E esse daqui aumenta 49.9. Mas enfim, tem esses dois itens aí que vai aumentar a sua capacidade de carga também, né? Novamente, como eu falei, essa atualização veio pra nos dar mais trabalho, veio pra dificultar a nossa vida. Uma coisa que você percebe é que... Quieta, quieta. Please don't leave me in here too long. Tô trabalhando. Comenta aí. Tão percebendo que minha base tá escura? Não é que a gente que aconteceu com suas lanternas? É, fi. Acabou a mamatinha de ter luz infinita. Acabou. Como assim? Se liga. Ué, mas não acendeu. Ué aí. É só apertar o E que acende. Em teoria, sim. Agora precisa de bateria, fiote. Hehehe, é. Precisa de bateria agora. Battery. Inclusive, essa bateria delete, eu não lembro. Já existia isso no mod? Eu não lembro de ter visto. Acho que sim, porque tá em português, né? Mas eu não lembro de ter visto não, cara. Esse item aqui não. Mas enfim, tá aí, ó. Bateria. Aí, ó. Coloquei. Aí, cinco baterias. Aí agora você pode acender, ó. Toppers são demais. Só que... Essa bateria aqui, você não consegue craftar. Ó. Não consegue craftar a bateria. Não tem nem receita dela. Ou seja, essas lanterninhas agora, só com baterias. Outra novidade que tem no mod são novos jamelões, cara. É só um detalhezinho, né? São brinquedos aí, ó. Ó. Toybear. Isso aí é mais pra você decorar a sua base e tudo mais, né? Bem interessante, ó. Esse aqui é o padrão que já tinha. E tem agora o cinho pua aqui. Elefantão. O robô, o robô, o robô. E o foguetinho. Olha que da hora. Isso aí. E agora, brozada, vamos pra parte... Deixa eu colocar de dia aqui, porque, né... Parada escura não presta, não. Vamos pra parte das armas. Bom, eu não sei de todas as armas que já tinha no... Na versão anterior, tá, brozada? Porque como eu não joguei o mod inteiro, vamos colocar dessa maneira. Então, eu vou pegar algumas armas aqui que eu acho que são novas do mod, beleza? Ó, tem sabre de quitina. ElectroSaber. Electro... Essa daqui eu acho que já tinha. Picareta de titã. Tinha ferramenta de titã? Não lembro. Tinha? Pá de titã. Interessante, interessante, cara. Bora, nós. Vamos começar... Olha só a textura, cara, do remo, mano. Você tá louco, velho. Ó. Interessante, mano. Bacana, bacana. Bora lá pra raquete agora. Interessante. Interessante também, cara. Bora pra isso aqui. Nossa. Olha isso. Interessante. Tira bastante HP, ó. Errou. Faquinha de titânio. Interessante. E aí, bora ver aqui. Toma. Deixa eu dar uma olhada aqui quanto que tem de dano essa faca. Ó, tem 20.3. Interessante. Custo de vigor 12. Interessante, cara. Ó. Ó. Esse aqui é feito com quitino, né? Que é o material que a gente pega dos escorpiões, tá? Aí, ó. Ó. Interessante, interessante. Espadona. Ó. Quanto que pega ao mesmo tempo, ó. Olha isso. Você tá doida? Boa, boa também. Ó. Essa aqui tem efeito de choque, ó. Ó. Muito massa, véi. Que da hora, da hora. Ó, bora ver isso aqui. Interessante. Ó, esse aqui é bom também, hein? Muito bom. Próximo é... O porreto de quitino aí, ó. Interessante. Quanto de dano que ele tem? Trinta e um ponto nove e vinte de estamina. Interessante. Muito bom. Muito bom também. Taquinho de golfe. Toma. Ó. Interessante, cara. Interessante mesmo. Quanto que tem dano? Vinte e três ponto sete e quatorze de estamina. Muito bom. Muito bom. E esse pé de mesa aqui, cara. Acho que isso é mais... É item mais primário do jogo, eu acho, né? Tem essa lançona aqui agora. É bonitona, véi. Ó. Será que joga? Não, ele não joga não, ó. Ah... É. Com o botão esquerdo é mais rápido. Com o direito, ó. O direito demora mais. Olha só. Que legal, fi. Ó. É. Ainda tá com esse bugzinho aqui, cara. Tá parecendo uma terceira garra aí no meio da tela, ó. Isso, com certeza, vai ser consertado, tá? Como eu falei, é uma versão experimental. Deixa eu ver essa arma de fogo aqui. Ó. Caraca. É porque esse zumbi é fraquinho também. É uma só, fi. Caraca, muito bom. Desert Eagle também, né? 91.7. Interessante. O tamanho do pente 8. Interessante, cara. Muito bom. Olha aí, ó. Tridentizão aí, ó. Ainda tá com o bugzinho da garra ali, ó. Tá vendo? Dá pra jogar esse? Também não joga. Interessante, interessante. Marretão do Bumblebee aí, do Transformers aí, ó. Ah, ele faz o barulho da... Da marreta robótica, ó. Haha, muito bom, velho. Beleza? Que legal. Ele tem como se fosse uma turbina atrás, ó. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom. E aqui? Muito bom, velho. Caraca, uma só derruba, velho. Olha isso. Quer dizer, zumbi comum, né? Deixa eu pegar zumbi mais... Mais fortinho. É, não. Nossa, não derruba, não. Botão direito. Botão direito. É. Se for zumbi comum, ainda derruba. Interessante. Ó, essa arma parece uma AK, né? Ui, é som. Caraca, o som está muito bom, velho. Muito bom mesmo. E esse aqui? Nossa, está com a garra do Wolverine na frente aí, bicho. É porque parece que ele ainda está com a garra, né? Deixa eu jogar fora isso para ver se sai. Não, não sai. Não sai, não. Caraca, muito bom, velho. Quantos? Qual o tamanho do carregador disso aqui? 70. Oxe, daqui a pouco vai superar a M60, viu? Se liga e não. Interessante. Muito bom. O tamanho do carregador disso aqui? 35. Está bom também. Esse. 30. Como eu falei, tá? Pode ser que alguma dessas armas que eu estou mostrando agora já existia no mod e antes eu não tinha visto, tá? Então relevem aí se isso acontecer, tá? Aqui, ó. Isso é uma espingarda. É. Dois tirinhos. Basicão, né? Apesar que já tinha uma espingarda de cano duplo, né? Que é essa daqui. Dá no mesmo, ó. Praticamente, né? Né? Então, tá, né? Pronto. É essa espingarda aqui. É... Se não me falha a memória, é a mesma espingarda que tem no Left 4 Dead, cara. Se não me engano. Agora, qual será que é a melhor de dano? Essa daqui? Ou a Feng Min? Bora ver. Uma Feng Min do mesmo nível dela, né? Dano de 128.4. Caraca! Nossa! Ganhou da Feng Min, véi. Só não ganha pro tamanho do pente. Caraca, que diferença. Ah, não, pô. Pera aí. E olha aqui, essa é G. A F da Feng Min ainda é mais fraca. Nossa! Então deve ser toppersão demais essa arma, véi, véi. Com certeza, ela vai ser toppersão. Olha isso. Nossa! Temos essa arma... Com a garra não dá pra ver direito na frente. Olha só. Boa também. Eu não sei se essa já tinha, tá? Eu acho que já tinha essa daqui. Ele quebra a bancada? Isso aí. Nossa! Bruto, viu? Vamos ver esse corpinho ali, ó. Polverizou o escorpião, é isso mesmo? Caraca, bruta, viu? Muito boa. Gostei, gostei. Bom, brusada. É isso aí. Essas foram as... Atualizações, né? Que saiu dessa nova build aí. Do Undead Legacy. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o futuro de Seven Days aqui no canal. Bom, quem tá me acompanhando recentemente lá na Twitch, né? Que é o nosso canal de lives, que eu faço lives lá dia sim, dia nunca. Já deve ter me ouvido falar que essa temporada de Seven Days, essa 15ª, será a última temporada de Seven Days aqui no canal. Mas como assim, Casinho, você vai tirar a Seven Days? Cara, eu pretendo. Primeiro de tudo, Seven Days é um jogo muito bom, é o meu jogo de sobrevivência preferido, porém eu já tenho 2.500 horas nele e eu não aguento mais lua de sangue, cara. Vocês veem que toda vez que eu tô fazendo base pra lua de sangue, eu reclamo muito, essa parada de fazer ligação elétrica, puxa o fio, ah, o fio não dá, putz, eu planejei tanto, quebra aqui o bloco, volta. Ah, putz, mas quebrou isso aqui, tem que conseguir mais item, volta pra... Cara, não aguento mais, brozada, eu não aguento mais. Eu ainda gosto muito da exploração, muito de criar base, de lookcraft, de farmar nem tanto, porque é uma das coisas que eu também me queixo bastante. Quem acompanha o canal aí sabe que Seven Days geralmente fica entre 1.000 e 1.200 visualizações por cada vídeo. Pra outros canais do mesmo porte do meu, isso é um número bom, mas se você levar em consideração o tempo de horas que eu passo pra fazer um episódio, não vale a pena, brozada. Porque assim, se eu passo, sei lá, 2 horas pra gravar um episódio de Seven Days, pra ficar, sei lá, com 30 minutos, tem a edição que demora mais, também a edição mais trabalhosa, tem thumbnail, enfim. Tem várias coisas que levam bastante tempo aí. Aí se eu vou e faço um vídeo, sei lá, de Night of the Dead, que é muito mais suave de farmar, de fazer as coisas, muito mais suave, dá 600, 700 visualizações. Essa diferença de 500 visualizações não compensa pra mim manter Seven Days, não compensa. Ah, mas tá levando só em consideração número? Mano, esse é meu trabalho, eu não posso fazer nada. Não compensa, brozada, não compensa. Então assim, eu já tinha decidido, tanto é que eu falei em live, vou parar com Seven Days, essa vai ser a última temporada, e eu, sendo bem sincero, só tô indo com ela até o fim, por causa de vocês, cara. Por causa de vocês. Outro motivo também que me faz muito querer tirar Seven Days do canal, por definitivo, é que eu tenho uma desconfiança, isso é a informação que eu tô tirando da bunda, tá? Tenho desconfiança de que Seven Days não é um jogo que o YouTube gosta muito. Primeiro por causa desse nome, Seven Days para Morrer. Tudo bem que o algoritmo entende que isso é um jogo, mas é um nome que não é muito legal, cara. Tudo que tem a ver com morte, suicídio e tudo mais, o YouTube não gosta. Só por eu estar falando isso, provavelmente o alcance desse vídeo já deve diminuir, tá? Talvez não, porque eu não falei no começo do vídeo, mas enfim. Sem contar, cara, que tem também as partes de... Tem muito mata-mata nesse jogo, tem muito desmembramento, sangue voando. Então eu também acho que isso não faz muito bem para o canal, tá? Sem contar que... Se vocês viram, se vocês acompanham outros YouTubers brasileiros que fazem Seven Days, você pega mais ou menos a média de visualização que esse cara tem. Então por isso você pega mais ou menos o tamanho do público de Seven Days no Brasil. É muito pequeno, muito pequeno. Infelizmente Seven Days é um jogo muito pesado ainda, que a grande maioria quer jogar, mas não pode porque tem que ter uma máquina cara para poder jogar. Então esse jogo, ou eles otimizam mais, coisa que eu acho que não vai acontecer, sendo bem sincero, ou esse público no Brasil nunca vai crescer, cara. Então como que eu vou ter um canal que só consegue vender para estar chegando um, dois inscritos por vídeo? Não dá, brozada, não dá, mano. Eu vou ser bem sincero com vocês, esse canal já era para ter morrido faz tempo, mano. Porque o que você ganha, a taxa de crescimento não vale a pena, brozada, não vale. O que eu ganho por mês não dá para pagar nem energia elétrica que eu gasto com o canal, cara, não dá. Outro motivo que eu penso bastante em tirar Seven Days do canal é porque, infelizmente, eu acabei tanto mimando o algoritmo, quanto mimando grande parte do público aqui do canal. Seven Days nunca foi o nicho em si do canal. Nunca foi. Ah, meu canal é de Seven Days. Ele nunca foi só de Seven Days. Ele sempre teve a temática de sobrevivência. Sempre. Sempre, sempre e sempre. Obviamente, teve uma época em que eu postava bastante, que justamente foi na época que eu estava aprendendo sobre o jogo, que eu estava curtindo pra caramba toda essa descoberta. E eu postei muito mais, com muito mais frequência. Mas meu canal, de novo, nunca foi só de Seven Days. Porém, tem gente que entra aqui nessa bosta desse canal só para assistir Seven Days. E essa galera não quer sequer clicar em outro vídeo de algum outro jogo que também é de sobrevivência. O zumbi também, mesma coisa. Não quer, velho. E tudo bem. Tudo bem. Sinceramente, tudo bem. Pode até assistir só o que você quiser. Se não quiser, não assiste. Pode dar dislike. Pode... Tá. Minha mente acelerada, às vezes, me atrapalha de explicar as coisas. O que eu quis dizer é o seguinte. As pessoas que só assistem Seven Days, elas acabam fortalecendo um algoritmo mimado. Como assim? Se a maioria do público assiste apenas um jogo, isso vai fazer com que o algoritmo entenda que somente aquele jogo é um conteúdo bom que você sabe fazer. E não é bem assim. Por exemplo, Seven Days eu lanço dar mil visualizações. Se eu lanço o Night of the Dead, dá menos. O YouTube vai entender que Night of the Dead não presta. E por conta disso, qualquer outro jogo, qualquer outro tipo de conteúdo que eu lance, que não é o Seven Days, automaticamente o algoritmo vai diminuir o alcance disso. E eu não digo nem o alcance de jogar o vídeo para o meu público, e sim de jogar o conteúdo para o público fora do canal. Ou seja, se eu continuar postando Seven Days, que é o jogo que tem a maior quantidade de vídeos aqui no canal, vai fazer com que o canal cresça ainda mais devagar. Porque, afinal de contas, a procura por Seven Days é muito pequena no Brasil. Ou seja, essas pessoas que só assistem Seven Days... Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Não tem problema você gostar de assistir só Seven Days. O problema é você sequer dar atenção para qualquer outra coisa que não é Seven Days. Ah, mas a gente é obrigado a assistir agora? Não, você não é obrigado a assistir nada, cara. O problema é que você quer assistir Seven Days, não assistir o Kai jogando qualquer coisa. Você quer assistir qualquer pessoa jogando só Seven Days. Tem problema nisso? Não. Fique à vontade, dê o seu like, o seu dislike. Fique à vontade. Só não espero que eu vá ficar preocupado em lhe agradar. Agora, tem gente que é mimada, que vem reclamar nos comentários. Eu postei ontem, um dia antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, sobre o projeto de Zomboid e tudo mais que eu ia jogar lá na Twitch. Teve gente, é um... Veio comentar dizendo assim, botou uns emoticons lá de cocô, para dizer que Zomboid é ruim. E que só acompanha o Seven Days, não mantém o foco, por isso que eu nunca recebo notificação. Cara, eu não me incomodo com nada desse comentário. Sabe o que me incomoda com toda a sinceridade do mundo? É ver que no mundo existe pessoa mimada a esse ponto. Cara, você não quer assistir o negócio? Cale sua boca, não assista. Só que não venha aqui achando que você está num self-service, que você pode ter o prato do jeito que você quiser, não. Quer dizer, pode. Agora crie seu canal e faça, deixa eu conversar bosta aqui no meu canal. Você está achando ruim, vaze do canal, você está me fazendo um favor. Só que assim, essa coitada já levou ban, né? Mas enfim, brosalho, eu estou mostrando para vocês os pontos positivos de Seven Days. São inúmeros, porém no canal ele está sendo muito mais negativo do que positivo, tá? Eu pretendo tirar o canal por definitivo? Isso vai depender de vocês. Como assim, Caizinho? Eu posso fazer ainda mais temporadas, porém, sem lua de sangue. Eu posso desativar a lua de sangue. Ah, mas aí perde a graça do jogo? É. Para mim vai perder também se eu estiver jogando lua de sangue. Eu não aguento mais, cara, eu não aguento. Ah, mas aí vai ficar sem graça? Você vai ficar sem dificuldade? Não, tem como a gente colocar algumas dificuldades, por exemplo. Já imaginou se eu colocar desde o primeiro dia os zumbis para correr? Todos eles correm? Eu posso fazer isso. E outra, aqui no Dead Legacy você consegue configurar para ter aquelas mini hordas de áreas que passam. Você pode colocar isso também, você pode até colocar mais frequente. Porque, brusada, eu não aguento mais, mano. Não aguento mais lua de sangue. É muito repetitivo. É muito preparatório que eu tenho que fazer isso sem estar gravando. Seven Days é um jogo para se jogar em live. Em vídeo, não, cara. Não. Você vai perder muita hora ali fazendo uma parada. Eu já... Brusada, eu já passei uma tarde, mano. Farmando, fazendo cimento aqui nesse mod. Aqui é muito trabalhoso. E, de novo, não vale a pena. Se eu fosse um youtuber grande, Que eu sobrevivo com isso aqui, Vale. Beleza, é meu trabalho. Faz parte. Mas eu não sou. Eu já estou nessa caminhada há mais de seis anos. Seis anos. Então, agora vai ficar nas mãos de vocês. Como assim, Kaisichu? Eu fiz um backup desse mundo aqui. Para caso vocês prefiram, Eu posso continuar jogando a temporada com a versão anterior até o fim. E a gente encerra com Seven Days aqui no canal. Ou a gente pode começar do zero já. Sem problema. Porém, sem lua de sangue. Vocês é quem escolhe, cara. Vocês é quem escolhe. Beleza? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. Vai ter gente reclamando. Eu só vou dizer uma coisa. Não perde teu tempo, cara. Porque eu nem vou te responder. Nem vou ler teu comentário inteiro. E só vou te bloquear. Se você não está gostando. Pode sair do canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Monta teu canal. Tem muito YouTube aí também. Tem uma galera que está com um canal tamanhozinho do meu. Que faz Seven Days também. Se você não está feliz aqui no Aventuras de Kais. Pode vazar, mano. Pode vazar. Faz falta nenhuma. Mas o que não dá, brozada. É eu continuar fazendo Seven Days. Me matando. E sem estar curtindo o que eu estou fazendo. Vai chegar algum momento que vocês vão perceber. Pô, Kaisichu não está mais curtindo. Não pelas reclamações. Eu vou continuar reclamando. Eu reclamo em todo jogo. Todo jogo reclamo. Nem se preocupe. É quem eu sou e quem eu vou ser para sempre. De novo, está achando ruim. Vaza do canal. Então, brozada. Repetindo aqui. Eu curto muito ainda Seven Days. É o meu jogo de sobrevivência favorito. E eu acho que sempre vai ser. Porém, eu não aguento mais Lua de Sangue. Não quero mais jogar Lua de Sangue. Não quero mais estar fazendo base de Lua de Sangue. Eu tinha até pensado no seguinte, cara. Ah, eu posso diminuir a frequência da Lua de Sangue. Sei lá. A cada três semanas eu coloco um Lua de Sangue. Porém, eu não quero fazer mais base Trap. Porque dá muito trabalho. Eu tenho que pesquisar sobre vídeo. Tenho que fazer teste. Testar no criativo. Volta. Dá muito trabalho. E de novo, não compensa. Então, eu posso fazer dessa maneira. E ainda assim, quando for ter Lua de Sangue. Eu vou pegar uma casa qualquer. E adaptar. E fazer lá só para aquela Lua de Sangue. Tchau. Eu não quero mais estar construindo base de Lua de Sangue. Eu não aguento mais. Então, é isso, brozada. Decidam aí o que é que vocês querem aqui de Seven Days no canal. Beleza? Eu fico aguardando os comentários de vocês. Valeu. Falou.